Dessa vez nós temos uma bronca aqui, que é de uma rua totalmente alagada, no Jardim das Oliveiras, aqui na capital. Vamos ver mais um alagamento aí, vamos ver. Edivaldo Ribeiro, mais uma vez aqui do Jardim das Oliveiras, pede aí pro manacinho do palestrante... Todo dia aparece, mas ninguém vem aqui pra resolver o problema. Tchau.